Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nesse vídeo iremos falar sobre o Banco Santander é galera, o Banco Santander começou a abrir as portas viu mais um cartão aprovado né, aqui no Banco Santander agora são dois SX né galera quem acompanha o canal aí há um bom tempo já sabe né que recentemente aí ao abrir a conta no Banco Santander consegui em torno de 4 meses 3 aumentos de limite viu galera então antes de começarmos aqui esse vídeo já deixa abaixo seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade ok e sem mais delongas roda a vinheta bom galera, nessa última quinta-feira aqui né, véspera de Black Friday Santander me aprovou mais um cartão de crédito né, o SX né mais um para a coleção SX galera é para quem acompanha aqui no canal, vou deixar aqui no card meu cartão principal do SX né, já teve novamente um aumento né e está em torno aí de 5 mil e pouco mas hoje vou mostrar para vocês aqui né, a proposta que tinha aqui ó desse cartão SX né pessoal, que vai ser entregue agora no dia 6 de dezembro né o cartão veio com um limitezinho aí básico com limite apenas de 250 reais né galera mais um para a coleção, mais um para somar né é, após ele chegar vou estar aí fazendo o ajuste de limite né vou transferir para o outro cartão principal ok e aí pessoal, quero informar para vocês que ainda não tem seu cartão de crédito aí do Banco Santander né, você que ainda não abriu sua conta aproveite esses dias para estar abrindo ok porque o Santander está aprovando muito e nos próximos vídeos pessoal, irei falar também sobre o cartão Smiles né mais uma novidade aí que chegou para mim disponível né ele será também entregue no dia 27 de novembro galera é um cartão muito legal tá, que pontua aí para você que gosta de fazer bastante viagens esse cartão é bem top ok e assim que ele chegar também irei mostrar para você todos os benefícios que ele oferece mas hoje galera o foco é o cartão SX né tinha atualização lá no aplicativo pessoal pedindo para fazer o pedido desse novo cartão né e eu tentei apenas por tentar né, não pensei que seria aprovado mas após fazer todo o procedimento me liberaram a função crédito também nesse cartão né o créditozinho como eu falei anteriormente apenas de 250 reais e agora o canal Severo CX está com 2SX disponível né galera bom demais tá bom então corre no aplicativo aí do Santander e peça o seu agora mesmo ok galera vamos aproveitar esse período aí de Black Friday né e os bancos estão liberando muitos cartões de crédito e também aumentando o limite de vários clientes ok galera e quando ele chegar irei fazer o desbloqueio juntamente com vocês e te dar dicas aí para estar conseguindo cartão de crédito no Banco Santander de forma simples e descomplicada ok vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu valeu